Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando do Alex e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Uncaholic. No vídeo de hoje então eu tô aqui pra indicar livro pra vocês, que é basicamente a única coisa que eu faço nesse canal. Que é indicar bons livros. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês e indicar o feiticeiro de terra amada Ursula K. Le Guin. Antes que esse vídeo comece já deixa seu like e se inscreve aqui no canal porque isso é muito importante, ajuda pra caramba. Me segue no Twitter, é minha rede social favorita e eu tô sempre por lá comentando coisas maneiras e levantando discussões, então segue lá. E não esquece de no final desse vídeo comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, do livro e tudo mais. E se você ficar interessado no livro e quiser comprar, aqui embaixo na descrição vai ter o link pra você poder comprar. E se você compra com esse livro você ajuda o canal a crescer e não paga nada mais por isso. Então bora lá. Pra quem não conhece, terra amada é uma espécie de planeta que é formado por muitas ilhas. Ele é praticamente um arquipélago gigante. E existem vários livros que falam sobre esse universo, que apresentam esse universo e vários personagens pra gente. E todos esses livros juntos formam o Ciclo Terra Amada, que inclusive tá escrito aqui embaixo, não sei se tá dando pra vocês verem aí. E nesse primeiro livro aqui, o Feiticeiro de Terra Amada, a gente vai conhecer o Jed, ou Gued, ou Gavião, ou Dani. Enfim, chama como você quiser, ele tem vários nomes. E ele é um garoto normal que um dia tá com a tia dele e ele vê a tia dele falando umas palavras esquisitas pra chamar as ovelhas. Então quando ela fala essa palavra, as ovelhas vêm e passam a obedecer a ela. No dia seguinte, ele vai pra esse mesmo lugar e fala a mesma palavra e as ovelhas também obedecem a ele. A tia dele vê aquilo assim de canto e fica espantada, porque afinal de contas, aquilo que ele falou era uma espécie de magia, uma espécie de feitiço. E não era pra um garoto tão novo conseguir fazer esse tipo de coisa. Então ele vai pra lá e essa tia dele é uma espécie de curandeira ali daquela vilazinha. Então ela vai ensinar mais feitiços pra ele e tudo mais. Então esse menino cresce e fica encantado por essa coisa de magia. Então ele começa a estudar magia e tudo mais. A gente vai acompanhar a história de vida desse personagem. Essa premissa pode ser bastante simples, mas a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito há muito tempo. Ele é uma espécie de clássico de fantasia. E esse livro foi um marco muito importante pros livros de fantasia ali da época. Ele foi escrito por uma mulher, o que não era muito comum. Ele apresentava um universo bem grande, um personagem bem diferente. E trouxe e praticamente criou vários conceitos que a gente tem hoje em dia nos nossos livros de fantasia. A gente tem uma espécie de jornada do herói aqui nesse livro. Mas como eu falei, na época em que ele foi escrito e publicado e tudo mais, ele era um livro muito inovador. Então é assim que a gente tem que olhar pra ele. Vários autores que a gente conhece hoje em dia, são super famosos, conhecem e leram esse livro. Aqui atrás a gente tem exemplos como o Joe Herbert Crombie, que escreveu meio rei, que inclusive tem resenha aqui do canal. O Neil Gaiman. E eu gostaria de dar um destaque aqui ao Patrick Rothfuss. Ele escreveu O Nome do Vento, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Quando eu li O Nome do Patrick Rothfuss aqui atrás, eu fiquei muito empolgado, porque eu sou muito fã do cara. Se você ver o vídeo, você vai entender. E depois que eu comecei a ler essa história e quando eu terminei, eu fiquei um pouco com o pé atrás nos livros do Patrick Rothfuss, porque o sistema de magia é muito parecido. Porque tanto em um quanto em outro, no caso, tanto O Nome do Vento quanto O Feito Seja de Derramar, a gente tem a espécie de magia por nomes, né? Que dá aquela ideia de que se você chama uma coisa pelo verdadeiro nome dela, você passa a ter poder sobre essa coisa. Isso me fez de pensar muito a minha nota nos livros do Patrick Rothfuss e a forma como eu olho pra ele. Mas, enfim, eu não vou ficar fazendo um comparativo aqui. Se vocês quiserem um vídeo, inclusive, eu vou deixar uma enquete aqui em cima. Se vocês quiserem, vocês votam em sim. Se vocês não quiserem, vocês votam em não. Mas é uma discussão que dá muito pano pra manga e que eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso. Já adianto. Eu li esse livro no ano passado, mas esse ano eu reli, então, com o Marco Antônio, do Lugar Nenhum. O canal dele é maravilhoso. E eu já tinha alertado pra ele que no começo esse livro é bem chato. A escrita é muito pesada e muito arrastada. Leva muito tempo pra história realmente engatar, pra você começar a amar esses personagens. Agora, gente, falando bem sério, tanto da primeira vez quanto da segunda vez que eu li esse livro, eu dormi lendo no começo porque realmente é bem arrastado, é bem chato o começo. A história começa a ficar realmente interessante e você começa realmente a pegar aqueles personagens lá por volta da página 100. Mas eu não tô desrecomendando esse livro aqui não. Desrecomendando? Acho que essa palavra não existe. Isso é uma espécie de ponto negativo pro livro, mas tudo que vem depois é muito válido. Então, sim, eu imploro pra que você engula essas 100 primeiras páginas pra você poder dar continuidade, conhecer esse personagem e esse vilão incrível. O fator definitivo pra eu dizer que eu gostei desse livro definitivamente, a ponto de colocar um pôster dele aqui no meu quarto, é o vilão. Eu não vou contar nada sobre esse vilão, não vou dizer pra vocês como ele é, como ele é fisicamente, nem de onde ele veio, porque é muito incrível você descobrir isso. É muito sensacional você ir acompanhando. E todas as questões que são levantadas no final, as dúvidas sobre o que realmente é esse vilão que fica no ar no final, é muito bacana. Então, sim, como vocês devem ter percebido, esse livro deixa algumas pontas soltas, mas como eu falei, existem outros livros nessa série, então eu espero muito encontrar essas respostas. Mas é um livro muito legal, que apresenta um universo muito novo. Eu particularmente não conheci um universo assim, feito praticamente por ilhas. E eu achei muito interessante isso. São personagens legais, um mundo legal e uma escrita que depois dessas 100 páginas, passa a te prender, né? A Úrsula, ela meio que conta a história sem te contar o final, então fica a todo momento aquela vontade de saber o que vai acontecer e qual vai ser o desfecho dessa história. Esse é um livro muito legal e eu recomendo pra quem quer passar o tempo e tudo mais com um livro bem curtinho. Ele tem 180 páginas. Então fica aqui a minha indicação, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito, muito, muito importante. De me seguir nas redes sociais pra gente poder entender essa conversa aqui fora do YouTube. De comentar aqui embaixo o que você achou do livro, o que você achou do vídeo e tudo mais. E de acessar o meu blog, www.uncaholic.com Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo e tchau, tchau.